Música nova, sucesso! Alô Academia Frampaulo, alô Emiliano, alô Sandra, alô Célia! Alô Academia Maxi Fitness, meu parceiro Ricardo, tamo junto! Academia Frampaulo, Emiliano, Branca, Célia! Olha o sucesso aqui ó! Música Cuidado com o Will que ele machuca, machuca daqui! Vai! 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 Pra crescer a nesta doce, quem machuca é o Will! Maxuca, 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 Maxuca... Ela não quer carinho não Ela pediu pra machucar Isso aumenta o seu tesão Pode pedir papai vai dar Vou pra canceirar, vou pra você que machuca É o o machuca, 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 machuca Vai, vai Machuca, 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 machuca O machuca, 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 machuca Minha viola gostosa Telefone pra contato 8832-1957W Produções E aí? Ela não quer carinho não Ela pediu pra machucar Isso aumenta o seu tesão Pode pedir papai vai 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 Vou pra aquecer a destra doce Quem machuca é o o machuca, 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 machuca 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 O machuca, machuca, machuca O machuca, machuca Pra aquecer a destra doce Quem machuca é o o o